Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal AJTECSAT Pessoal, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês como está o status do Alphasat TX Utilizando aí o satélite 63W, tá pessoal? Eu vou estar mostrando também o status do satélite desbloqueio 67W, tá? Vou estar mostrando esses dois satélites E como vocês estão vendo aí, tá funcionando bem, tá pessoal? Esse aqui é um canal SD, tá? A gente sabe que os canais que às vezes complicam um pouquinho são os em HD, né pessoal? Então esse é um SD, tá funcionando muito bem, como vocês estão vendo, sem travas, né? Meia 3W, tá bom? E assim, uma outra coisa pessoal, já deixa eu entrar ali pra mostrar pra vocês Esse é o Alphasat TX E vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, aqui em sistema Ele já está antiga, pessoal, a atualização dele, tá pessoal? Já está antiga, não saiu outra ainda Demorou um pouquinho mais dessa vez Que a versão, pessoal, ó Dia 22 do 7 Foi a última atualização Nós já estamos... Hoje é 21 do 9, tá pessoal? 21 de setembro Então já está fazendo aí amanhã, no caso, né? Faz dois meses e não saiu aí uma nova atualização Mas vocês estão vendo aí de fundo, pessoal Que mesmo assim está funcionando muito bem Os SD, tá? Então a gente vamos lá, pessoal Pra estar vendo os canais também em HD, tá pessoal? Meia 3W, tá aí? Como vocês viram aí, pessoal Não está tendo trava nenhuma Vou colocar aqui nesse canal aqui É um canal em HD, ele é mais pesado Já abriu também, tá ali? Vou deixar aqui só um pouquinho Pra vocês verem aí Se realmente está segurando bem o canal, né? Sem trava, sem frizz, né? E está funcionando bem, tá pessoal? Alphacet TX Com atualização aí de dois meses atrás, tá bom? Funcionando bem Deixa eu colocar aqui pra frente Deixa eu colocar aqui nesse canal aqui Já vou colocar aqui em HD Pra ver como vai estar Demorou um pouquinho pra abrir Vamos ver se vai abrir ou não Abriu Demorou um pouquinho, mas abriu ali Tá vendo, pessoal? É um canal também em HD É só baixar aqui É só baixar aqui a câmera Um pouquinho só Assim Mais um canal aí em HD Então, pessoal É pelo que eu estou vendo aí O Meia 3W No Alphacet TX Ó, vocês viram que deu uma travinha lá, tá pessoal? Deu uma trava Deu uma travinha, mas já voltou Já voltou Já voltou Não demorou É, vamos colocar nesse outro aqui em HD Ó, já abriu Ou seja, pessoal É Ele abriu e deu uma travinha Vamos ver aqui Ó lá Voltou Vamos ver Os SDs estão funcionando muito bem Mas pelo que eu vejo aqui, pessoal É Dependendo É Dependendo do canal Tem canal que segura melhor Esses em HD Um segura melhor O outro já segura Já dá trava, tá pessoal? Deixa eu ver esse aqui de baixo Deixa eu ver aqui Aquele ali Vamos ver se ele vai abrir Já abriu ali Vamos ver Ó, tá funcionando Tem uns que segura melhor, tá pessoal? Em HD ali ele segura melhor Outros tem uns friso, tá? Mas tá dando pra assistir tranquilamente, pessoal Sem grandes problemas Lembrando que esse aí é o 63, tá bom? Tá funcionando os SDs e HD Mesmo com atualização aí Com dois meses já Então, pessoal Eu vou sair aqui E vou Aqui, ó Tá com o 63 A gente vai mudar ali, pessoal Agora pra ver o 67 Como que tá, tá bom? Tá lá, 67W Vou dar um Enter aqui É... Ele aqui ainda tá funcionando pelo 63 A gente sabe que demora um pouquinho Pra cair o sinal Olha lá Deu uma travadinha E agora ele já vai tá Aí ele já tá no 67W, tá pessoal? 67W E já em HD Tá abrindo também Vamos ver aí Se não vai ter Trava Se não vai ter queda Tá funcionando bem O 67W Abrindo os HDs Se tá abrindo o HD, o SD aqui também Não vai ter problemas Tá funcionando bem Vamos aqui nesse aqui Vamos ver ali se vai abrir Já abriu ali Já desbloqueou Normal Sem trava Não está travando Pelo que eu tô vendo aqui, né, pessoal? Pelo que estamos vendo Tá funcionando bem o 67 aí Parece que até melhor do que o 63, tá? Apesar que o 63 também tá bom Vou apertar aqui nesse canal Em HD Já desbloqueou ali Então pelo que eu tô vendo aqui, pessoal Vocês viram aí 63W 67W Os canais em SD E em HD Funcionando bem, tá pessoal? Atualização aí Já posso até considerar a antiga E tá funcionando muito bem AlphaSat TX Tá bom, pessoal? Pessoal, gostou do vídeo aí? Deixa aquele joinha, pessoal Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Tá bom? Ative o sininho das notificações Ok, pessoal? Pessoal, até mais Até o próximo vídeo